E aí galera Genki, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos transformar esse balde aqui que está rachado num vaso para a gente plantar, por enquanto é o único vaso que eu tenho, recipiente, vai se transformar num vaso, é esse aqui, eu comprei uma muda aí como mostrei para vocês no vídeos anteriores de goiaba tailandesa, então eu vou mostrar para vocês aqui como que é que eu planto, como que eu preparo o vaso para minhas frutíferas, tá bom? Está vendo aqui, o rachado é pequeno aqui, então eu faço assim, eu aqueço aqui essa ferramenta aqui no fogo, para fazer os furos para adenagem aqui no fundo do nosso balde, bom? Se tiver alguma criança que esteja assistindo nossos vídeos aí, por favor, peça ajuda aí do pai ou da mãe de um adulto, tá bom? Para não se machucar. Vou dar uma pausa aqui, para não fazer com uma mão só e já volto com o balde já furadinho aí. Depois que você fez os furos para adenagem o próximo passo aí você pega um pano, coloca aí no fundo do balde tá vendo pessoal? Que aí a terra não vai não vai embora nos furos, vai ser filtrada por esse pano aí. Próximo passo, vamos pegar uma terra adubada aqui misturada com terra, compostagem e vamos colocar aqui no fundo do nosso balde. Pode ser colocado aqui pedras, entendeu? primeiro uma camada de pedra em cima do pano, uma camada de areia e por último a terra. Como o balde é muito pequeno, tá vendo? Eu não vou fazer isso, vou fazer direto já com a terra. Então vai ser um balde provisório aí para essa muda, tá bom? Mas quando é um vaso maior, depois do adubando você coloca um caco de telha, uma camada aí, depois uma camada de areia e por fim a terra. Próximo passo, vou colocar uma camada de terra e agora eu vou, o próximo passo agora é esse aqui ó. Pegar a nossa muda e cortar esse envolo de plástico de maneira que não quebre o torrão. Então é importante tentar não quebrar esse torrão aqui, tá bom? Vamos lá, vou dar uma pausa e vou fazer um corte com uma tesoura. Tá vendo pessoal? Um corte de cada lado aí, desse baldezinho de plástico que vem na muda, tá bom? Já coloquei ela aqui ó, tá vendo que o torrão ficou inteiro? Você calcula mais ou menos a altura, tá vendo? Tem um espaço aqui entre a borda, para quando você fazer a régua não vazar. Agora vamos preencher de terra nas laterais aí e eu já volto para vocês verem como fica agora. Ficando desse jeito aí ó, tá vendo? A muda, a nossa goiaba tailandesa, o vasinho aí reaproveitado de um balde. E, para não perder o costume, vamos colocar umas mudas de alface aqui no pé desse vaso aqui ó. Vamos lá? Então, pessoal eu não uso luva, tá? Mas, se você achar necessidade de usar luva, pode usar, tá bom? Não só pode como deve, porque eu não gosto, não gosto de ter o contato com a terra. Tá bom? Faz um furinho, uma mudinha aqui, um furinho com o dedo. Mais um aqui de alface, cobre, dá uma apertadinha para ela ficar em pézinho. Um, duas, mais uma para dar sorte, esse lado aqui, tá vendo? Vem esse torrãozinho aqui ó, coloca no buraquinho, cobre, aperta com os dois dedos aqui ó, já fica firminha. Tá bom pessoal? A terra tá bem úmida, então não vai ser preciso, mas a regra dessas mudas novas aqui, é bom fazer com spray. Beleza? Eu vou colocar no lugar definitivo, depois vou soltar essas fitas aqui de amarração. Bom, então é aí, vai ficar nesse canto aí, do lado do meu pézinho aqui de... Jabuticaba. Jabuticaba. Do lado desse aqui também, que é um vaso reaproveitado também no tambor. Beleza pessoal? Então é isso, vídeo de hoje. Vou soltar aqui a amarra aqui de cima. Para ficar mais livre. Tem mais uma aqui. Vou soltar mais essa amarra aqui. Espero que seja uma muda bem produtiva também. Já tá produzindo desse tamanho aí né? E agora... Espero que vocês se motivem. Muda de goiaba talandesa. Custou... 30 reais. Produzindo. Tá bom? pessoal. Espero que vocês gostem. Vou mostrar a frutinha aí. Tá vendo? A goiabinha já tá no pé. Prantei aí ó. Os alfaces embaixo. Espero que vocês gostem. Se motivem. E... Em breve vocês tenham... Um pomar aí. Em vasos assim como o meu aí. Tá bom pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Passo a passo aí de como plantar um pé de muda frutífera. E aproveitando um balde aí como vaso. Até o próximo vídeo se Deus assim permitir. Muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.